Que prazer, hein? Os meninos, o Guilherme, tamo junto. Guilherme, Guilherme. E vem me falar de amor no calor do momento Tá sempre embriagada, então sou eu que lembro E mais uma vez eu não quis te atender Tá rodada na porta da minha casa querendo, sabe o quê? Querendo, sabe o quê? Diga nada, é mais uma pra contar Uma hora atrás cê tava me ligando louca Diga nada, é só vai me dar licença Esse teu entra e sai na minha vida Acaba agora, é mais uma pra contar Uma hora atrás cê tava me ligando louca Diga nada, é só vai me dar licença Esse teu entra e sai na minha vida Acaba agora, quem aguenta? E vem me falar de amor no calor do momento Tá sempre embriagada, então sou eu que lembro E mais uma vez eu não quis te atender Tá rodada na porta da minha casa querendo, sabe o quê? Querendo, sabe o quê? Diga nada, é mais uma pra contar Uma hora atrás cê tava me ligando louca Diga nada, chiu, aí só vai me dar licença Esse teu entra e sai na minha vida Acaba agora Diga nada, é mais uma pra contar Uma hora atrás cê tava me ligando louca E diga nada, chiu, aí só vai me dar licença Esse teu entra e sai na minha vida Acaba agora, quem aguenta? Diga nada, é mais uma pra contar Uma hora atrás cê tava me ligando louca Pro diga nada, chiu, aí só vai me dar licença Esse teu entra e sai na minha vida Acaba agora, quem aguenta? Diga nada, é mais uma pra contar